E aí pessoas, tudo bem? Como vai? Estou aqui para desejar a vocês, apesar dos pesares, né, dessa quarentena, coronavírus, desejar a vocês um feliz, uma feliz Páscoa, tá? Que Deus abençoe que vocês tenham essa Semana Santa com Deus no coração de vocês, sempre, mantendo o foco, a humildade e a fé, certo? E o lembrete importante, fique em casa, tá? Fique em casa, ok? Valeu, ótima Páscoa a todos, que Deus abençoe todos vocês, saudade de vocês aí, valeu, show de bola!